Olá, tudo bem com vocês? Sou o Marcelo da Página Pre-Grande Região Hoje estou aqui em Itanhaém Mostrando um pouquinho da passarela Da cama do Anchieta Passarela do Anchieta quer dizer Sempre confunda entre passarela do Anchieta Cama do Anchieta Lugar lindo aí, lugar maravilhoso Lugar muito vazio, tá muito tranquilo aí Mas bora começar do começo, né? Como dizem aí Essa daí é bem a entradinha aí Da passarela do Anchieta E está escrito Itanhaém aí Da cidade, muito bonito, muito legal Essa parte aí é onde fica O Centro de Informações Turísticas De Itanhaém Aquela parte ali Onde tem um quiosquezinho aí onde eu fiz o meu lanche Dica aí pra vocês também Fazer um lanchinho ali Também é bem legal, bem bacana E é um lugar onde tem sombra Mas bora lá, né? Bora voar, bora mostrar A passarela aí do Anchieta Pela parte de cima aí Mostrar um pouquinho desse mar maravilhoso Nossa, estava muito lindo o dia que eu fui, viu? A gente deu bastante sorte aí E é bem legal poder mostrar aí pra vocês A passarela do Anchieta E eu não sabia que a cama do Anchieta também ficava aí, né? A gente às vezes vai pros locais aí e acaba descobrindo tudo na hora Mas foi bem legal, foi bem bacana ter descoberto aí que tem a cama do Anchieta e a passarela do Anchieta aí Feito pela prefeitura de Tainhaim, né? A gente imaginava que era só a passarela Eu sempre me perguntava onde ficava a cama Mas a cama fica bem no finalzinho aí Depois vai ter até uma foto minha aí Deitado na cama do Anchieta E com certeza eu não ia perder essa oportunidade aí De deixar, né? De sentar aí e de deitar na cama do Anchieta E como eu fui dia de semana Dá pra reparar que tá bem vazia Mas mesmo eu senti um pouquinho de gente aí Resolvi voar um pouquinho longe, né? Não tão perto aí Pra não aparecer muitas pessoas Mas não tem jeito, né? Um pouquinho aí acaba aparecendo Esse mar maravilhoso aí No dia tava bem revolto, né? O mar aí Mas tava bem bacana Acho que até nessa parte eu já Vou dar uma aumentadinha no zoom aí Pra ver melhor a passarela Pra que as pessoas possam acompanhar aí E curtir legal aí Agora aumentei o zoom aí E bora curtir a passarela É uma passarela bem curtinha aí É mais pra chegar mesmo Pra as pessoas chegarem onde É a cama do Anchieta E é muito legal aí Muito diferente E se eu soubesse que Tinha que é aonde eu deitei lá Era a cama do Anchieta Tinha feito um vídeo aí Totalmente diferente, mas Vai ficar pra próxima É, mas Valeu a pena, viu? É bem gostoso E o legal De ir conhecendo os locais Conhecendo as cidades É isso, né? Que a gente vai descobrindo as coisas aí No meio do caminho E vai fazendo Vai aproveitando E vai curtindo aí Esses momentos todos Isso que é bacana E olha só como é que tá A passarela, né? Com pouca gente Poucas pessoas aí Andando E que bom, né? Por um lado aí Porque evita o Contagem aí Do coronavírus E A minha dica sempre Foi essa, né? Vai pra algum lugar Vai É Não Quando tá muito cheio Tenta ficar longe De aglomeração Porque Por enquanto É a melhor coisa Que a gente faz E esse mar Esse mar ali Ele tava Muito bonito aí Tava É bem revolto Eu também gosto Quando o mar tá assim Eu acho Bem bacana Bem legal E tá vendo? A cama do Anchieta Ela fica bem No meio dessas pedras Aqui, ó Tem uma pedra lá onde Tem até uma pessoa Que vai sair aqui agora Que é Onde é a cama dele Tá vendo? Isso aqui tá de Vermelho ali, ó Ali que é a cama do Anchieta E eu não sabia Infelizmente Eu só fiquei sabendo Depois que E eu acabei saindo Mas eu tenho até uma Foto aí Deitado na cama do Anchieta E Foi praticamente Aí sem querer, né? Olha só minha foto aí Deitada Deitado na cama do Anchieta Essa parte aí Foi uma parte que eu Brinquei um pouquinho aí Com o drone, né? Já que eu fui Bem rápido aí Voando na passarela Depois eu voltei, né? Aproveitei que tava Bem vazio aí Pra gente Brincar um pouquinho também Afinal de contas É bem legal Bem bacana Ter o drone Pra isso mesmo Pra É... Voar Pra mostrar Algumas partes do litoral Aí De São Paulo Mas também pra Pra gente brincar um pouquinho Aí Aproveitar e curtir O drone aí Como um todo Aí depois eu Vou olhar um pouquinho Mais baixo aí Pra mostrar bem A passarela E mostrar Como ela é grande Como ela é bonita Mas sempre com bastante Segurança, né? Que importante É isso Mas é isso aí Espero que tenham gostado No nosso vídeo É isso aí É isso aí